Vou-te mandar uma foto, meu amor Sei que também sentes a minha falta Mas vou mandar-te um presente meu Vou-te enviar aquele nosso retrato Para que em nosso quarto te sintas no céu Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Oh Maria, quem é que não gosta de uma boa foto? Tu queres é fotos! Tenho saudades de estar contigo Vou-te abraçar, sentir a tua pele Recordo todos os nossos momentos E mesmo longe eu sou fiel Sei que também sentes a minha falta Mas vou mandar-te um presente meu Vou-te enviar aquele nosso retrato Para que em nosso quarto te sintas no céu Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Ai meu amor, tu vais ver que é tão bom Vou-te mandar, ai, mandar uma foto Para matar a saudade de nós dois Não há nada que chegue a uma boa foto Seja de manhã, à tarde ou à noite Tu quero ser foto Tu quero ser foto